O leilão do 5G será realizado até julho deste ano. A previsão é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os estados até 2028. Nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve no programa de rádio A Voz do Brasil. Segundo o ministro, as empresas vencedoras do leilão 5G terão algumas obrigações para universalizar a internet móvel no Brasil. Nós observamos que tem 45 milhões de brasileiros, 20% do Brasil, que não tem internet, que não tem nenhum acesso. Então, nós colocamos nas obrigações, primeiro, que a gente possa levar a internet para todas as localidades acima de 600 habitantes. Isso é uma das obrigações, são 16 mil localidades, todas elas terão internet 4G até 2028. Nós iremos fazer o Norte Conectado, esse projeto vai atender 10 milhões de pessoas, quase 25% do gap que nós temos no Brasil. Enfim, 48 mil quilômetros de rodovias federais, rede privativa de governo.